A prefeitura está falando... Vocês aqui, gente, está certo ele não colocar câmera lá? Está certo? Está certo não ter câmera? Cuidando do filho de vocês? Está certo, gente? Fala, gente, fala! Fala se está certo isso! Fala, pelo amor de Deus, fala! Fala se está certo isso! Está certo não ter câmera naquele lugar? Está certo a cidade não ser protegida? Está certo, gente? Está certo não! Abre a boca, povo! Até quando? Eu vou te vender! Até quando? Faz quase uma semana que a delegacia virou a segunda casa de Rosana. A professora busca notícias sobre a filha caçula de 12 anos, desaparecida desde a última sexta-feira. A mãe de Vitória, Gabriele, recebe com carinho o apoio da população de Araçariguama, cidade do interior de São Paulo. Mas a visita de Carlos Aymar, marido da atual prefeita, Lili Aymar, aflorou ainda mais os nervos de Rosana. Não, deixa eu falar! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Está certo a cidade não ser protegida? Está certo, gente! A cidade não ser protegida? Está certo! A mãe de Vitória se revoltou também com a falta de apoio de Carlos Aymar e da prefeita nos dias que sucederam o desaparecimento da menina. Nós fomos atrás, nós fomos atrás! Olha, depois de três dias que colocaram lá, Araçariguama, atrás da criança. Depois me postam uma foto lá, com um monte de carro, com a foto da criança. Fala uma coisa aqui! A mãe de Vitória se tornou mais collections.